O que é teu inventado? O amanhecer Já não importa se há luar Vagueias à beira-mar Sem medo de naufragar Vês ao longe a cidade Lembras o céu Há uma estrela que o tempo escudeceu Agora sabes que essa porta não tem luz Também há rios que parecem mares azuis Há tantos trilhos para navegá-los depois Há um lugar na montanha que é teu inventado para ver O amanhecer Rios que parecem mares azuis Há tantos trilhos para navegar-os depois Há um lugar na montanha que é teu inventado para ver O amanhecer Já não importa se há luar Vagueias à beira-mar Sem medo de naufragar Vês ao longe a cidade Vês ao longe a cidade Lembras o céu Há uma estrela que o tempo escudeceu Há uma estrela que o tempo escudeceu O amanhecer Há um lugar na montanha que é teu inventado para ver O amanhecer O amanhecer Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado